Música Hoje é dia de salmão, aqui na nossa cozinha vamos fazer um bonito filé de salmão com manteiga, azeite, alecrim servido com alcaparras. Pra começar a gente vai tirar essa parte fininha aqui do salmão, porque se a gente colocar na frigideira essa parte aqui vai queimar. De uma vez só, peixe a gente sempre corta de uma vez só, tá gente? Agora gente, eu não vou tirar a pele do salmão, primeiro porque ela ajuda a proteger, ajuda os sabores e também porque ela é muito gostosa na manteiga. Vamos temperar o nosso salmão com sal e pimenta. Essa posta aqui ó, normalmente três dedos dá pra uma pessoa, ela tem um pouquinho mais de três dedos de cada lado, eu vou fazer duas porções. Você pede aí pro pessoal que você compra peixe tirar todos os espinhos, não deixar nenhum, o meu tá super limpinho e já temperado de todos os lados. Uma frigideira né, de preferência uma antiaderente, a gente vai colocar um punhado de azeite e um pedaço de manteiga. A quantidade de manteiga vai depender aí do tamanho, de quantos pedaços de salmão você estiver fazendo. Nessa hora eu vou entrar com o alecrim pra saborizar. Gente, não muito quente, porque senão a manteiga queima, vamos colocar então com a casca para baixo. Gente, o salmão cozinha super, super rápido e você não quer cozinhá-lo demais, porque senão ele vai ficar seco. E não é isso que a gente quer, a gente quer um salmão saboroso. Gente, olha que cor linda, que rápido, que cor linda que ele já tá ó, já tá quase na hora de virar. Vamos virar? Gente, aqui eu vou dar uma tostadinha a mais na minha casquinha, pra deixar ela mais crocante, antes de partir pro molho, que também é muito, muito, muito simples. Bom, gente, o salmão é só isso mesmo, já tá maravilhoso na manteiga e no alecrim. Agora a gente coloca ele aqui já no prato e vamos então fazer o nosso molho de alcaparras. O molho de alcaparras leva manteiga, mais manteiga e alcaparras. E só, gente, só isso mesmo. Gente, muito simples, um clássico. Um clássico aí da cozinha, que todo mundo faz, mas é muito, muito simples. Parece que é difícil, mas não é. Olha aqui como ele ficou maravilhoso, cozidinho por dentro, sem ficar passado, molhadinho, ó. Eu espero que você tenha gostado de mais essa receita. E lembra, você que eu tô esperando você lá no meu canal do YouTube, arroba Maluvisita. Vá lá, tem uma porção de receitas maravilhosas lá. Deixe um recado num dos vídeos lá, pra eu saber de onde você é, se você tá gostando do nosso programa ou não. E quero aproveitar também e agradecer ao meu parceiro, aquele que me patrocina nesse programa, que é a Tijão Indústria. São vários temperos, são várias pimentas, várias coisas gostosas que você encontra sempre nos melhores mercados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho